Ganhe diamantes. Vem cá que a Tati explica. Essa daqui é a Estrela da Sorte. Ela é um presente que existe na caixinha de presente da plataforma do Quai nas transmissões ao vivo. Então quando o streamer está fazendo live, o patrocinador pode presentear o streamer com essa estrelinha da sorte. A Estrela da Sorte vale 10 diamantes. Quando o patrocinador joga a estrelinha da sorte na live do streamer, vai rodar essa roleta aqui. E o patrocinador pode ganhar qualquer um desses prêmios ou pode não ganhar nada. Depende da sorte dele nessa estrelinha da sorte. Todos os dias, a primeira vez que o patrocinador joga uma estrela que vale 10 diamantes, ele pode ter certeza que ele vai tirar pelo menos o seu valor de volta. Então ele vai tirar no mínimo os 10 diamantes de volta, que é o prêmio mínimo que está aqui. Mas depois ele pode não tirar nada na estrelinha. Então tem vezes 1, vezes 11, vezes 20 e tem o nível avançado também, que tem vezes 66, vezes 199 e vezes 789 estrelinhas. Quanto mais o patrocinador enviar Estrela da Sorte, maior a chance dele de tirar um prêmio maior. E aí Obrigado.